A boa notícia é que as operações do DETRAN passam a ser todas geridas pelo PoupaTempo, sinônimo de qualidade, padrão e de bom atendimento. Teremos serviços digitais menos burocráticos e mais intuitivos ao cidadão, e aumentando a presença física de 75 postos para 340 postos. O aplicativo do PoupaTempo Digital é simples, fácil e intuitivo. O cidadão, sem sair de casa, resolve todos os serviços que estão disponíveis na palma da sua mão. Essa integração vai gerar muita economia, qualidade nos serviços e, acima de tudo, uma maior facilidade para você, cidadão de São Paulo.